O real é ingine, tá galera, já sabe, deu pra perceber, deu pra perceber que o jogo ia ser o real é ingine, né Então, fala pessoal, beleza, mais um vídeo pra vocês, vamos gravar aqui, Slender the Halter do Metro, né galera Muito top esse jogo, top mesmo, né galera, tipo, tem coisa que fala, ô mega, só grava FNAF, grava um jogo diferente Meu Deus, velho, só FNAF, então, vamos gravar esse aqui, já que vocês estão falando que só tem FNAF no meu canal, né Vamos ver opções, ó, épico, ó, não sei, velho, se vai travar no épico, porque tem um jogo que é mal otimizado, né Design, não, tá, tá tudo certo, não vai aplicar, é, nem travou, ó, não mudou quase muita coisa não Vamos pegar logo essas páginas Opa, não sei se eu pulei alguma coisa O jogo tá muito alto Tá, começou Ó, começou, hein, mano, nossa Galera, meu Deus, velho, e tá 60FS, tá no Ultra, velho Slender já vai tá aqui, né Ah, já peguei uma página Ai, caralho, ai, pelo amor, ele já aparece assim, velho Puta, velho, eu nem comecei a jogar Slender Meu Deus, cara, pensei que ia ter mais calma nesse jogo Na moral, velho Aqui é o banheiro, né Ah, eu tô voltando, né Pera, Slender Mais uma 23, galera, esse número é do capeta Porque 23 já tá fazendo em vários lugares, velho Não sei porquê Calma, calma É só zerar o jogo e acabou, né É só zerar o jogo, né, galera Nossa, o clima aqui em casa também tá tenso, né, mano Tá tenso Ai Vou errar o engine Que isso Que isso O melhor foi esse Mais uma Mano, esse jogo tá fácil, né Mano, só tem isso no metrô Sério Não aparece, Slender Calma, Slender Vamos conversar Ele vai aparecer Filho da mãe Leandro, vamos conversar Eu quero conversar com você Só que não Sai fora Não quero por nenhuma Mas Tem alguma coisa aqui? Mano, gente Eu não sei direito Eita Mano, eu só tô voltando Eu não sei onde Não, não, não Não me mata, não Ah Ele tá ali Acho que Tem mais uma página ali Onde ele tá Ah, não, tá aqui Tá quatro Falta mais quatro Tem mais uma aqui Será, velho Uh Cinco Tamo no cinco Tamo no cinco Ó, aqui atrás Onde eu comecei, né Então Deve estar aqui Ó, eu consigo sair, né Tem algum strike aqui? Essa luz é Calma, Slender Não apareça em mim Não apareça em mim Não quero Calma Não Não, Slender Nem tá dando medo Fazer Nem tá dando medo Eu gritei à toa Aquela hora Brincando Mano, sabe que a página é aleatória Porque, mano Já andei em todo lugar Aqui no metrô E, velho Não tô achando Isso aqui Agora apareceu aqui O que é isso aqui, velho Não tô entendendo isso aqui Ele apareceu ali É só não olhar pra ele Peraí Ele tá atrás de mim, né Ele corre atrás de mim Não sei Mas ele teleporta Ó, o Slender apareceu ali, né Na última vez Eu não sei Então Deve ter página Aqui Em algum lugar Deve ter nas paredes, velho Nossa Muito top esse jogo, mano Realista Muito Slender Pra me trazer pro canal Mano Eu gravo só na Fanade Eu começo a gravar Slender Fanade, cara Vai ser top, né Slender Fanade Não sei se vocês vão gostar, né Muito realista, velho E tá rodando muito bem o jogo, velho Ó, aqui Seis Falta mais duas GG Mais duas Mais duas Eu não sei se é aleatório, velho Se é um por um que aparece Porque Não, eu não sei se aparece Várias páginas de uma vez Que nem em outros jogos Porque, mano Eu já procurei vários lugares Tipo Parece que não aparece, assim Em vários lugares Ao mesmo tempo a página Parece que É em ordem, né Eu tenho que caçar As folhas em ordem Tipo Um por um, né Nossa, mano Mas é tenso, velho Ó, já vim aqui, né Só que aqui não tem página, velho Tinha que ter uma página Dá pra olhar o lixo aqui Isso Falta Slender Tá aqui Não, não, não Slender Acho que o Onde o Slender tá Deve tá a página Ah Ai Mano, ele tá me cercando Para, bicho Chato Mano, o bicho tá cansando Não consigo correr Falta tá aqui Cadê a página Falta tá aqui Não tá Aqui Viu, galera É aleatório as páginas Tem que caçar em ordem Essas páginas Ai Achei Achei Tá Agora eu vou fugir daqui Ai Já sei onde é A saída tá ali Ai Calma Ué Por que que o Slender tá ali Não, isso não vale Pronto Vamos ver se ele saiu Saiu Bele Saiu Finalmente Velho Nossa Mano E te zerou Nossa Muito difícil zerar Slender Essa aqui É um fan made Né É uma fan made Esse jogo aqui Acabou Tem mais Dá pra jogar mais Será Tem continuação Não Então é isso Né galera Muito gastido Deixa seu like Se inscreva no canal Mano Foi top demais Até mano Gostei desse jogo Ó Creio eu galera Que não vai ter continuação Se eu clicar em play Eu acho que vai ser Uma coisa né É Eu não vou clicar Então é isso Né galera Muito obrigado Assistido Eu sou like Se inscreva no canal E mano O Slender normal Velho É muito difícil Você zerar Eu nunca zerei o Slender normal Porque dá muito medo Porque dá muito medo E eu sei lá galera Eu nem joguei direito Slender normal Pra mim tá falando isso Já que eu já joguei Alguns tipos de Slender E velho Demora muito Pra zerar Porque o Slender Ele sempre te mata Agora nesse aqui Foi muito assustador Mas eu não sei Consegui zerar galera Nossa Muito top mesmo Então é isso né galera Muito bem que eu assistido Deixa seu like Se inscreva no canal Se você gostou desse vídeo Deixa só clicar em play Pra ver se tem mais coisa É galera Não tem mais nada Deixa Deixa assim agora 3 miligachilo Deixa seu like E fala nos comentários Se você gostou do jogo Ou não Ou tá aí Na descrição Né Na descrição Se quiser baixar Eu só cliquei no play De novo Pra me ver se tinha continuação Mas Já que não teve É Vai tudo De novo né Daí começa tudo de novo Quando você clica no play Então não tem continuação É só 8 páginas Então é isso né galera Fazer o que Muito gostei E falou Até a próxima Tchau